Música Muito interessante, então já a partir de março aqui no Vidal a gente já consegue ter orarangha e fazer o suco Música Olá, salve salve, saúde para vocês, hoje eu vou falar para vocês essa laranja champanhe Interessante que essa laranja, eu estou fazendo esse vídeo hoje dia 4 de março Já em março essa laranja está verdolenga sim, mas ela já tem um conteúdo de suco muito interessante Então já a partir de março aqui no Quintal a gente já consegue ter orarangha e fazer o suco praticamente todo dia Ela é bastante produtiva e a gente tem dois pés dela aqui e não dá conta É uma laranja bastante graúda, olha só, produtiva, olha esse cacho aqui, vou cortar uma para mostrar para vocês Olha só, agora em março, estamos em março e a gente já consegue ter uma laranja desse tamanho Olha só, quantidade de suco, como é que pula suco, a pressão de suco já está aqui dentro E é uma laranja clara Olha só, a coloração da polpa, ela é assim mesmo Ela é uma laranja com uma polpa clara, parecendo champanhe, por isso chama champanhe E ela tem alguma quantidade relativa de semente, bastante semente E à medida que ela vai amadurecendo, ela não fica com a cor laranjada, ela fica com a cor amarelada Então é um material genético um pouco diferente da laranja E o sabor é muito interessante E interessante que essa laranja veio parar no meu quintal por acaso Eu comprei muda de laranja Bahia no caminhão E o fornecedor me vendeu como se fosse laranja Bahia Eu confesso que eu estou até mais satisfeito, porque essa laranja produz muito É um suco muito bom E já agora em março já temos suco Vai ter suco aí agora até lá para junho, junho, julho Eu já observei também que quando ela começa a passar Não pode deixar passar muito tempo Porque ela começa, essa parte da polpa aqui Próxima do pedunco Ela começa a ressecar Por causa de uma questão de... Aqui ó, já tem algum já inicialmente Já tem um já esbranquiçado aqui ó Porque aqui é muito quente Então essa é uma laranja que não é muito de lugar quente A gente tem que antecipar mesmo o consumo de suco Que ela é muito boa para suco Dá para chupar também, mas é melhor suco Certo? E a medida que vai, que o fruto vai amadurecendo E quando ele começa a amarelecer Se ainda continuar calor Ela começa, essa área próxima do pedunco Começa a ressecar todos os vesículos de suco Começa a perder suco, fica ressecado Mas é um suco muito saboroso Muito diferente da laranja pera, por exemplo E a gente consome bastante aqui Eu farei mais a frente, eu farei um vídeo Sobre... A gente vê o rendimento de suco dessa laranja Eu pegarei algumas laranjas Pesarei, retirarei a polpa E para te ver o rendimento É impressionante A medida que ela vai amadurecendo Essa casca vai ficando mais fina E vai acumulando mais suco Quer dizer, o rendimento da fruta Vai cada vez mais aumentando O rendimento de suco Ok, meus amigos É uma dica aí para quem quer tecido no quintal Laranja champanhe O laranja Madre Teresa Bom Para se ter um suco já no início do semestre A gente tem a possibilidade de ter laranja A gente pode ter laranja agora em março Tem a possibilidade de ter laranja janeiro, fevereiro A laranja folha murcha Quem quiser ter laranja o tempo todo no quintal Laranja folha murcha Que é de tão tardia Ela acaba produzindo no outro ano A gente tem a possibilidade de ter a champanhe A gente tem a possibilidade de ter a lima A baía Para produzir no primeiro semestre A possibilidade de ter a laranja pera Para produzir de junho Junho, julho, agosto Por aí E depois também ter a valência Ou a natal Para produzir mais no final do ano Então dessa maneira É possível ter laranja no quintal o ano todo Vai essa dica aí Para quem quer ter laranja no quintal o ano todo Laranja de chupar E laranja de suco Algumas, como eu falei, são de chupar Outras são de suco Outras de dupla aptidão Por exemplo, a laranja pera Pode chupar Pode fazer suco também Bom E para quem não viu Também publiquei um vídeo recente Da mexerica Rio Que é interessante Porque desde fevereiro Já se pode consumir essa mexerica Ela é bem precoce Ok? Pode ter Então vamos lá No caso de mexerica ou tangerina Você pode ter a mexerica Rio Você pode ter a mexerica normal O Iapocã Produzir um pouquinho Abril, maio, junho Na região mais quente Chegando até agosto Na região mais fria E pode também Adquirir mudas de murcote Que é um híbrido Que é vendido Que é identificado Também como tangerina Que vai produzir Depois de setembro Outubro Então é uma possibilidade Também de você ter Ao longo do ano Uma quantidade de tangerina No quintal também Tá bom? Era isso que eu tinha A falar para vocês Um forte abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima